O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós. Olha só, no mural da Câmara, já se encontra aqui, ó, as contas reprovadas de 2017 do exercício do governo Ayres Scorsato. Já está aqui no mural, onde fica no prazo de 60 dias, como foi colocada aqui fixada no dia 4 de outubro, 4 de novembro, 4 de dezembro, provavelmente essas contas serão julgadas no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro vão ser julgadas as contas do prefeito Ayres Scorsato. Caso a maioria vote favorável à decisão do Tribunal de Contas, o prefeito Ayres Scorsato pode ficar oito anos inelegível. Caso os vereadores votem a maioria favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que faz o pente fino, não passa nada, o prefeito Ayres Scorsato pode ficar oito anos inelegível.